RKA4JL Olá, pessoal! Bem-vindos ao quadro! Vamos resolver um exemplo para entender melhor o equilíbrio sólido-líquido que existe durante o processo de fusão. Imagine que eu tenho dentro de um sistema termicamente isolado uma mistura de água e gelo, e essa mistura tem um volume inicial VI. Eu vou fornecer calor a essa mistura e, após algum tempo, antes que todo o gelo seja derretido, eu vou medir novamente o volume do sistema. Quando eu faço a segunda medição, eu percebo que o volume final diminuiu e que ele é 0,6 cm³, menor que o volume inicial. Como vocês explicariam a diminuição do volume? Bom, como nós estamos trabalhando com água, nós sabemos que a água, quando passa do estado sólido para o estado líquido, ou seja, quando a água sofre fusão, ocorre uma contração, as moléculas de água se aproximam e, por isso, o volume da água no estado líquido é menor que o volume da água no estado sólido. O que aconteceu no interior do sistema quando eu acrescentei calor foi que parte do gelo derreteu e a água que estava antes no estado sólido foi incorporada ao sistema sob a forma de líquido. O volume inicial do sistema era igual ao bloco de gelo mais o volume da água líquida, certo? O volume final também é a soma do volume de gelo mais o volume da água líquida, porém, o gelo agora tem um volume menor e a redução do volume de gelo supera o aumento do volume da água líquida, já que, neste processo, a água sofre contração. Daí, eu pergunto para vocês, se houve uma redução de 0,6 cm³ do volume final, qual a quantidade em massa de gelo que derreteu? Vamos considerar que um volume igual a 1 cm³ de gelo derreteu. A densidade do gelo é igual a 0,92 g por cm³, ou seja, a massa de gelo que derreteu é igual a 0,92 g. Como não houve alteração da massa, a massa de água líquida que foi gerada será igual a 0,92 g. Sendo a densidade da água igual a 1 g por cm³, o volume de água líquida que foi incorporada ao sistema é igual a 0,92 cm³. Para determinar a variação do volume, nós temos que considerar a diferença entre o volume de água que foi incorporada ao sistema menos o volume de gelo que derreteu. O volume de água é igual a 0,92, menos 1, que é o volume de gelo que nós consideramos que derreteu. A variação é, portanto, igual a menos 0,08 cm³. Mas eu disse para vocês que o volume final era 0,6 cm³ menor. Se para uma massa de 0,92 g de gelo houve uma redução no volume de 0,08 cm³, para que houvesse uma redução de 0,6 cm³, a massa de gelo derretida seria M. M será igual a 0,92 vezes menos 0,6 sobre menos 0,08. M, portanto, é igual a 6,9 g de gelo. Essa foi a massa de gelo que derreteu no interior do meu sistema. Quanto calor eu tive que fornecer para que 6,9 g do gelo derretesse? O calor latente de fusão da água é igual a 80 calorias por grama. O calor fornecido para o sistema será, portanto, igual à massa de gelo vezes o calor latente de fusão. Isso nos dá 552 calorias. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Continuem estudando!